E agora a gente fala de criatividade, porque ela também é uma importante aliada no combate ao Aedes aegypti. Quer um exemplo? Um gaúcho acaba de inventar um vaso que impede o acúmulo de água e assim evita a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A ideia de criar um vaso de planta anti-mosquito e ecológico é desse aposentado. Compacto, o recipiente não dá vez para o Aedes se proliferar. Nem por isso folhagens e flores ficam sem água. O seu Clóvis pensou num submarino para desenvolver esse protótipo que não tem prato. Na verdade, aqui na base do vaso, o que há é uma espécie de escotilha. Né, seu Clóvis? Explica para nós como é que então funciona. Você vai colocar água? Tudo bem. Eu vou colocar água aqui e vocês vão ver que essa água vai sair pelo orifício aqui, que é uma espécie de um ladrão. Todo o excesso da água sai por aqui. O excesso de água está saindo aqui nesse buraquinho. Agora, realmente, com esse vaso aqui, não tem como o mosquito chegar perto ou tentar colocar os seus ovos na água. Não tem porque tem esse medidor aqui, que ao mesmo tempo é uma tampinha. Ele fecha o orifício. Não tem. E aqui em cima também não tem porque tem a planta, tem a terra. O protótipo foi patenteado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Agora, o inventor espera interessados para fabricar o vaso com material e tamanho variados. Obrigados. Obrigado.